Maravilha, aqui ó, ele encaixou com o grip e fica na altura certa ali pra não pegar, ele fica exatamente na mesma altura. Muito bom. Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victorie Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. Aqui no meu canal, se você está inscrito, você sabe que eu tenho falado sobre o X18S, esse primeiro console da nova geração. O primeiro que promete que realmente roda GameCube, pelo menos eu diria ali que 70, 80% dos jogos. Mas tem outros da nova geração, acabei de gravar um vídeo sobre o RG552, que eu acho que vai rodar um pouco menos jogos, mas a gente tem aí também o Retroid Pocket 2, o Mio P60, o Odin, é claro, um dos favoritos aí que todo mundo está esperando. Mas hoje o assunto é outro, hoje a gente vai falar sobre o PS Vita, que também é um dos consoles mais importantes pra se ter em 2021, 2022 aí pra frente. Esse PS Vita aqui eu comprei esse ano de um inscrito aqui do canal, e foi com dinheiro dos membros, na verdade. Todo mundo que é membro aqui do canal ajuda a crescer essa coleção aqui, e também a sair vídeo todos os dias aqui no canal. Então muito, muito obrigado a todos os membros, a gente é um canal pequeno, mas que tem bastante membro que ajuda aqui a acontecer. Vocês que me incentivam, valeu demais. O nome de todos os membros aparece no final de todos os vídeos, e aqui tem vídeo todo dia. Vamos lá, eu já fiz vídeo desse PS Vita aqui, eu já fiz vídeo colocando película nele, já fiz vídeo sobre esse grip, já fiz vídeo colocando esses thumbsticks, se eu não me engano tem vídeo sobre isso também. E agora é um dos últimos acessórios que eu devo comprar aqui pra ele, que eu devo precisar pra ele, que é um dock. Eu encontrei no Mercado Livre um usado, eu quase comprei no Ebay, mas aí eu vi que lá nos Estados Unidos está mais caro que aqui no Brasil. Então de repente se você quer um dock, pode ser um bom momento de comprar um desse aqui. Ok, vamos lá, valeu a biche. Tá aqui, caixa bem destruidinha, mas não tem problema também, eu acho que estava usado, eu não lembro se eu comprei usado ou coisa, mas eu comprei o mais baratinho também, não fui muito, não escolhi muito. Porque é só um dock também, não é o console nem nada, ele só tem que funcionar. Mas talvez esteja lacrado a caixa que esteja em péssimas condições. Porque tem aqui assim uns adesivinhos do lado, que eu não sei se é dele, mas sei lá. Tá bom. Madabim. Eu acho que está talvez lacrado, está aqui com o manualzinho dentro da caixa. Eu acho que, se pá, comprei um produto original fechado, não sei agora. Ou a pessoa guardou muito bem. Sei lá. Tá aqui, essa é a parte de baixo dele. Liso, 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 sem um arranhão. Parece que é novo realmente. E aqui é a parte do dock, ele é menor do que eu imaginava. Vamos ver se cabe o PS Vita. Estou aqui com o PS Vita. Ele está com gripe. Essa era a minha dúvida também, se ia funcionar com gripe. O PS Vita está todo empoeirado, gente. Deixa eu tirar aqui a poeira do Vita. Agora ele vai ter menos poeira, porque eu acho... Eu não decidi ainda se eu vou colocar ele aqui nessa prateleira, talvez aqui. Ou se eu vou deixar ele aqui na mesa, até para eu olhar mais ele. Acho que encaixou. Encaixou com o gripe. Maravilha, maravilha. Aqui, ó, ele encaixou com o gripe e fica na altura certa ali, para não pegar. Ele fica exatamente na mesma altura. Muito bom. Belezinha, belezinha. Agora ele vai ficar assim. Talvez aqui na mesa, viu? Fica bonitinho aqui também. Eu deixaria ele talvez aqui na minha mesa, ó. Ficaria assim a minha mesa. Deixa eu mover aqui a câmera para vocês. Vou tentar abrir aqui um pouco a lente. Já está aberta, já está aberta. Essa lente tem muito zoom. Bonito isso, né? Eu tenho uns dados transparentes aqui. Aí ficaria aqui o PS Vita. Esse Arcade Stick, eu uso ele para as lives. Ele que troca as cenas das lives. E meu teclado. Bonito. Combinou até isso daqui também com isso daqui do teclado. Legal. Acho que eu vou deixar aqui mesmo, viu? Combinou bem. Ou aqui, ou de repente até. Tipo, aqui é a base do meu iMac. De repente meio que aqui assim também, ó. Ficaria bom. Mas o loginho da Apple ficou pela metade. Não consigo levar a câmera até lá. Não ficou bom ali. Aqui eu acho que fica melhor. Curti aqui. Só vou deixar aqui. Da hora. Acho que vai ficar aqui. Pelo menos por enquanto. Fica mais pertinho de mim. Aí eu configuro mais. Brinco mais com ele. Que estava ficando um pouco abandonado. Desde que chegou aqui o X18S. Primeiro console da nova geração. Eu curto muito o PS Vita. Ele já foi descontinuado há vários anos. Mas ele tem uma comunidade muito ativa. Que está até agora criando novos portes e novos jogos para pôr ali dentro. Teve até algumas controvérsas agora recentemente envolvendo a Rockstar e os jogos do GTA. Que estavam sendo portados aqui para dentro. Mas no geral eu diria que ele é um console que teve uma vida curta. E foi considerado talvez um fracasso pela Sony. Por ser bom demais talvez. Ele é muito muito bom. E tem alguns títulos exclusivos incríveis. Porque ele tem tela touch. Ele tem sensor de movimento. Ele tem touch na parte de trás também. Tem jogos que só rodam ali nele. E tem qualidade ali entre o Play 2 e o Play 3. Sem dúvida nenhuma melhor que o Play 2. Talvez não tão bom quanto o Play 3. E fica ali no meio do caminho. É incrível como ele consegue rodar jogos nessa resolução. Nessa qualidade. Então talvez de repente um PS Vita em 2021, 2022. Pode ser interessante. Mas como eu sempre digo. Não existe um console certo para todo mundo. Tem um console para cada pessoa. Tem gente que prefere algum fator estético. Tem gente que prefere algum formato. Tem gente que algum console específico gera uma nostalgia com você. E isso para você é o diferencial. Às vezes você quer jogar algum jogo específico. Ou alguma plataforma específica. Então você não precisa pegar o melhor console. Você pode pegar um console baratinho. Por exemplo Super Nintendo. Super Nintendo roda em qualquer coisa. Então você não precisa ter um investimento muito grande. Mas aí tem consoles que rodam Nintendo 64. Tem consoles portáteis que rodam GameCube. Aí vai aumentando. E a gente vai descobrindo o que você precisa. E eu digo isso até porque ontem teve uma discussão lá no meu Discord. De alguém que estava querendo definir algum console como definitivo. E eu não acredito em consoles definitivos. Pelo menos eu não vi até agora nenhum definitivo. Todos que eu vejo. Eu encontro alguma falinha ou outra ali. E todos eles são perfeitos em si. E tem falhas diferentes entre si. Eles são diversificados. A gente pode escolher entre cada tipo de necessidade. Eu acho que é difícil ter um perfeito 100%. Então esse canal aqui está aqui para isso. Para a gente comparar. E a gente ver o que tem de diferença entre os consoles. Se testar nas lives a gente está sempre testando aqui por horas. Várias plataformas. Vários jogos. Vocês pedem no chat. Participam. Se você nunca participou no chat. Se inscreve aí. Clica no sininho. Que é uma parada da hora de se fazer. E é isso. Esse daqui é o meu unboxing. E meio que barra review desse dock. Eu nem cheguei a conectar ele. Mas eu acredito que ele vai funcionar. Eu tenho que pegar. Cadê o cabo dele? Deixa eu ver. É que eu vou ter que passar a fiação tudo aqui por trás. Eu estou com um pouquinho de preguiça. Um pouquinho. Faz toda a diferença. Poder deixar ele em pézinho aqui assim. E esse dock está ficando cada vez mais raro. Então se eu não pegasse ele logo. Talvez eu me arrependesse depois. Porque estava mais barato que no eBay. Como eu falei. Então lá nos Estados Unidos ele já está mais caro. Aqui no Brasil tem gente que tem muitos deles. Tinha um vendedor ali com dezenas. Eu acredito que deve ser uma loja. Que tinha vários. E sobrou muito. Não sei. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. E desse passinho a mais aqui nessa jornada. Para deixar o PS Vita perfeito. Eu tenho o PS2 também. Que está praticamente perfeito. Acho que eu não consigo pensar em mais nada que eu poderia colocar nele. Já fiz outros vídeos sobre ele. Sempre falo. Vou fazer depois vídeos sobre ele. E o PS Vita também. Eu acho que já está atingindo. Está bem perto da perfeição. Talvez eu trocaria essa película da frente para uma película de vidro. Mas essa película de plástico está boa também. Valeu. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto. No instante. Eu vou te contar. Tchau. 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 Obrigado.